E ora boas pessoal aqui falo também estamos aqui com mais um vídeo pois é pessoal estou cabelo todo fuzido não liguem isso já sabem Este vídeo vai ser o único vídeo que vai sair hoje antes de mais nada quero pedir desculpa a todos não sei que horas é que isto está a sair Mas isto só está a sair para vos explicar porque é que não saiu o vídeo de hoje É muito simples vocês estão a ver aqui em baixo não está aqui o meu computador É verdade está ali o meu portátil está ali também o meu launch que eu ainda não lancei Eu tive até pés às quatro da manhã a tentar resolver o problema do meu portátil Que o disco SSD tinha no portátil no PC que o disco SSD tinha queimado eu comprei este pessoal na crucial 250GB Mas os windows que eu tinha não deram para formatar o computador não consegui tipo é tempo é tempo é tempo para tentar não consegui Depois também comprei este disco aqui que é para guardar mais vídeos pessoal que eu tenho os meus vídeos todos gravados Que é um disco de 1TB da Western Digital mas isto é que eu tive isto está tudo ok O que é que acontece? Acontece que eu não consegui arranjar o computador aquilo dava sempre uma mensagem de erro da cena do Windows Da pen que eu tinha com o Windows O que é que eu fiz? Tipo vou ao computador a uma loja pessoal vou pagar mais 40€ para eles me formatarem aquilo e aquilo vai estar pronto Espero segundo o qual mesmo disse Hoje no dia que vocês estão a ver o vídeo até às 8 horas O que é que acontece? Acontece que eu provavelmente perdi muita coisa o disco de dados tipo com as intras isto está tudo guardado Agora vegas, photoshops, pá cenas que eu utilizo para fazer os vídeos para fazer miniaturas e para action Logitech webcam software que eu uso para gravar web Essas coisas todas vão ser todas perdidas enquanto chegar a casa vou ter de instalar isto tudo O que é que está de fazer? Eu ainda não posso fazer nada ainda tenho que estar pronto para ir buscar o computador daqui um bocado Eu quero-vos agradecer a todos vocês e quero-vos pedir desculpa se eu conseguir ainda fazer tudo isso Ainda faço uma live stream hoje, consegui fazer tudo isso a tempo Mas depois também a minha equipe passou a jantar Porquê que isto aconteceu pessoal? Eu pudei ter feito isto tudo ontem Mas ontem eu fui sair com uns amigos meus, já tinha saída combinada e voltei do Algarve Estamos de férias, nós já não estávamos juntos para ir há 3 ou 4 meses Pá, decidimos combinar e foda-se, não é? Já sabem que os amigos para mim eu digo que estou sempre acima Eu tenho respeito por vocês por ser que estou a fazer este vídeo agora Ainda tenho de o renderizar no portátil e uploadar o quanto antes Para ver se vocês conseguem ver isso se ainda tem pioras E pronto, acho que não tenho muito mais a dizer pessoal Quero-vos agradecer pelo apoio que vocês tenham dado nos últimos vídeos No vídeo da Shining, do vídeo de perguntas e respostas Já temos 2.100 ou 2.200 likes e mais de 10.000 views Vocês foram épicos Peço-vos que vou por todo este acontecimento Eu também não tive culpa nenhuma e mais chateado fiquei eu Castei... 225€ Assim... Do dia para a noite E pronto, é uma cena que me revolta E fiquei muito chateado ontem e muito chateado hoje E pronto, enquanto eu não tiver esta cena resolvida aqui comigo Vou continuar chateado É basicamente isso, deixem o vosso like Espero que vocês compreendem e partirem este vídeo com os vossos amigos Que gostam do canal para eles saberem que... O sucedido É basicamente isso E aqui voltam a mente Adéu para o vídeo E fui!